O número de pedidos de demissão bateu recorde no Brasil, é isso mesmo. E a maior parte é de jovens que querem mudar a carreira ou decidem empreender. De acordo com o levantamento da FGV, de cada 100 pedidos de desligamento feitos em 2024, 30 foram de jovens entre 18 e 24 anos. Para falar sobre o mercado de trabalho, a gente faz conexão agora com o professor de Direito da FGV Rio, o Paulo Renato Fernandes. Boa tarde, professor. Hoje esse jovem sai do emprego com mais facilidade, um cenário bem diferente de anos atrás. Eu me lembro que os meus avós, por exemplo, até minha mãe também, diziam o seguinte, olha, vamos sujar a carteira, quem muda de emprego com muita frequência suja a carteira. Parece que houve uma mudança nessa cultura, hein, professor? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Tudo bem? Realmente nós estamos passando por um processo de transformação das relações de trabalho, impactados pela revolução tecnológica, pelas mudanças da legislação, pelas novas formas de produzir, novas formas de trabalhar, de pensar, de se expressar, de se relacionar, uma verdadeira revolução de Copérnico, o mundo do trabalho está sendo objeto de muitas mudanças. E uma dessas mudanças é o questionamento quanto à própria existência do interesse até na relação de emprego. Hoje você tem novas relações de trabalho, de forma nômade, de forma online, ciber-trabalho, ciber-trabalho, trabalha através da inteligência artificial, vários formatos novos das relações de trabalho, que são simplesmente disruptivos com a lógica da carteira de trabalho. A própria carteira de trabalho, que você falava dos seus avós, a carteira de trabalho agora é virtual. Você pode tirar a sua carteira de trabalho, basta ter o CPF. Não tem nem mais aquela burocracia, tem que tirar aquele livrinho, etc. Então, isso já ficou no século passado. As relações de trabalho do século XXI, elas são dinâmicas, elas são digitais, elas olham para o presente e para o futuro. E o futuro é o quê? O futuro é do trabalho voltado para, digamos assim, gerar mais resultados, gerar empreendimentos, gerar mais comodidades ao trabalhador. Veja que o trabalho online, ele é muito forte. As pessoas, muita gente que hoje se demite, é porque não quer ficar mais no presencial. Hoje, muito comum nas contratações, nas admissões, é o candidato perguntar. A primeira pergunta que ele faz é a seguinte, olha, o trabalho é online, híbrido ou presencial? E se você falar que é presencial, muitos candidatos já desistem, porque as pessoas querem as vantagens do online ou do híbrido, os benefícios que isso gera para a sua vida pessoal, familiar. Então, essas novas formas de trabalho via a chamada plataformização das relações de trabalho, o trabalho plataformizado através de plataformas, ele, muitas vezes, ele é mais, é mais, rende mais, tem um retorno financeiro melhor para o trabalhador, lhe garante mais liberdade, porque ele pode trabalhar através de diversas plataformas, inclusive da plataforma dele, ele pode criar uma plataforma, com liberdade, trabalhando para várias pessoas, gerindo ele próprio o seu tempo. Então, é uma revolução, realmente, nós precisamos de uma legislação do século XXI para regular essas relações da quarta revolução industrial pela qual nós passamos. Então, hoje, nós somos, ao mesmo tempo, partícipes e protagonistas desse processo de mudança, de transformação das relações de trabalho no Brasil. Isso faz com que a legislação que foi criada na década de 43 do século passado, essa legislação, especialmente a CLT, tenha muita dificuldade de continuar regendo as novas relações de trabalho. Por isso que é importante nós pensarmos em outros modelos regulatórios, em outras possibilidades, em outros tipos de regulamentação, a fim de que nós possamos contemplar essas novas formas de trabalhar. Sim, estamos num momento de transição, de transformação, como o professor bem explicou para a gente. Dentro desse pacote, também, a gente pode colocar o acesso às vagas de emprego. Eu digo o seguinte, porque, voltando ao passado também, antigamente, a gente tinha que imprimir o currículo e ir lá bater nas empresas, no RH. E, hoje em dia, principalmente os mais jovens, tem uma facilidade, pelas redes sociais, as plataformas tão conhecidas de vagas e de mercado de trabalho, de serem, inclusive, chamados pelas empresas. É verdade, é verdade. Hoje, já que você falou em currículo, eu tenho percebido um problema na confecção dos currículos. As pessoas não sabem fazer currículos. Os jovens, especialmente, fazem currículos sem colocar a identificação deles, assim, onde moram, dados de nascimento, CPF, identidade. Tudo bem, são dados pessoais, protegidos, mas você está numa candidatura de emprego. Então, aqueles dados básicos de onde você é, de onde você veio, onde você está, onde você mora, tudo, filiação, tudo isso é importante. Não basta colocar só a sua rede social no currículo, né? Ou algumas informações que você vai reportando e colocando ali. O currículo é o currículo Vita, da sua vida, da sua vida pessoal e profissional, né? Então, isso é muito importante. O currículo digital é outra tecnologia muito interessante, né? Então, hoje, os currículos circulam com muito mais velocidade, porque você recebe no WhatsApp, no Instagram, já passou, já botou na sua rede, já passou para outra pessoa, aquilo vai circulando intensamente junto às empresas, né? E as empresas, por seu turno, têm que se adaptar a essas novas demandas do próprio mercado de trabalho, dos próprios trabalhadores, né? Então, a gente percebe hoje um movimento que é de volta ao presencial. Muitas empresas estão voltando ao presencial. Mas, ao mesmo tempo, estão encontrando muitas resistências, porque as pessoas querem contemplar, querem essa possibilidade de ter um ou dois dias na semana para fazer o online, né? Então, a gente está assistindo uma acomodação, né? Das novas relações de trabalho. O mercado está se acomodando do trabalhador e da empresa. Exatamente. Mas, nesse processo todo de adaptação, de mudança, de transição, acho que vale a gente trazer aqui um contraponto, que é o seguinte, a gente viu que os jovens, né, de 18 a 24 anos são os que mais mudam, perdem a conta. A liberdade de você escolher o que quer fazer da sua vida, obviamente, é fundamental, é uma coisa muito boa. Mas não existe também, às vezes, uma ansiedade muito grande de já chegar e sentar na janelinha, ou seja, falta um pouco de paciência, principalmente para quem está começando? É, eu acho que isso é inerente ao jovem, né? Isso que você está falando é muito importante, porque, na verdade, o resultado decorre de um esforço. Então, a qualificação é muito importante, né? O jovem tem que apostar firmemente na qualificação. E esse é um dado, assim, extremamente relevante, né? Então, quando eu vejo uma pessoa ouvindo uma mensagem de WhatsApp na velocidade máxima, eu fico pensando, caramba, será que o intelecto dela está acompanhando isso, que ela realmente está nessa velocidade, né? Ou se isso está causando, de certo modo, um estresse pelo volume de informações que estão sendo recebidas ali, sem que o nosso computador de bordo tenha capacidade até de processar. Será que aquele meio pelo qual a pessoa está se informando é o meio idôneo? Será que a pessoa tem acesso a livros? Você quer ler, ainda que seja no Kindle, enfim, num livro digital? Será que a pessoa está tendo acesso à literatura? Eu acho que algumas coisas no mundo, a tecnologia vai ajudar muito, mas algumas coisas não mudam. A cultura, por exemplo, a possibilidade que a cultura gera para o estudante, a catapulta que ela gera para o estudante, é fundamental. Então, você tem, assim, um conjunto de livros que você não pode deixar de ler, um conjunto de disciplinas que você tem que cursar. A qualificação é importante. Então, eu concordo com você quando você diz que as pessoas estão ansiosas. Verdade. Tem que estudar, tem que se preparar para que o resultado venha. Ou, ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora. Mas é muito importante a qualificação. É muito importante que o resultado seja produto de um esforço, seja produto de uma conquista pessoal e profissional. E é isso que o trabalho em seja. Então, as novas relações de trabalho, elas possibilitam uma miríade de chances diferentes. Seja no campo do emprego formal, seja no campo do empreendedorismo, no campo do cooperativismo, das organizações sociais. Hoje, nós temos tantas possibilidades. O Supremo Tribunal Federal, ainda essa semana, julgou uma ação de inconstitucionalidade que permite o próprio Estado a contratar pela CLT, trabalhadores estatutários ou via CLT. Permite também que o Estado terceirize, quarteirize, quinterize. Ou seja, a gente está passando por um processo de quebra de uma série de resistências, de cercas jurídicas legais que havia antigamente. E agora não há mais, porque a sociedade está avançando. Como dizem os franceses, nada mais forte do que a verdade quando chega o seu tempo. Não tem como você segurar a novidade. São muitas novidades. Por isso que eu amo estar aqui no Conexão, porque a gente já traz essa análise para todo mundo pensar, para trazer lúcia para esses assuntos, porque emprego é fundamental. Então é importante a gente estar atento a esse momento de transformação. Professor, foi muito bacana te ouvir. Uma boa tarde. Até a próxima. Boa tarde, Keren. Um abraço. Tchau, tchau.